Esses povos que tem mania de se matar, do povo de hoje, é porque não tem Deus no coração, já começa por aí. Não tem doutrina religiosa, porque não sabe como é que é do outro lado. Eu entendo que a pessoa que quer se matar, ela tá querendo por fim no sofrimento dela. Mas ela não passa de um covarde, tem que enfrentar de cabeça em pé. Salve essa santa seara, salve esse santo pg, salve a nossa senhora, salve essa linha divina que tá ligada ao pé de um pai. Salve, meu filho. Salve, pai Joaquim, sua bênção, que bom que o senhor pôde vir hoje. É, e eu posso vir sempre, o problema é fazer o cavalo poder falar, né filho? Tá certo. O bicho antes não trabalha, como é que é? Antes trabalhava demais, morria de cansaço. Agora não trabalha, trabalha dobrado. Porque os povos falam que tá dentro de casa e não tá trabalhando, dentro de casa tá trabalhando mais que antes que trabalhava. Nem fale, pai Joaquim, é verdade. Você tá assim também, filho? Também, pai. Graças a Deus tentando ajudar muita gente. Antes, pra manter um pouco de saúde, ele falava, vou atender depois das dez. Vou atender depois das nove. Agora já tava levantando com estrela no céu pra atender os povos. Ah, pai Joaquim, mas o senhor pode ver que a necessidade nossa hoje, ele... Ela tá muito presa ainda ao não querer mudar. É um apego, não é, pai? As pessoas, o grande problema que procura as entidades sempre no terreiro é o problema do apego, filho. Elas não querem reconhecer, mas é porque não querem largar o osso. Você sabe muito bem. Quando não é o apego das coisas material, é apego no amor, é apego no trabalho. E é nisso aí, se deixasse as pessoas, a terra não vira. O sol não nasce, o mundo não anda. É verdade, meu filho. É verdade. É um costume de alguns povos de ter uma ligação tão grande com tudo que faz que não consegue largar. Eu vou lhe contar como que acontece. Muita gente de outras terras que vem e procura e pergunta de relação. Os povos hoje, é assim, caso não gostou, agradece e continua amigo. É assim que faz os povos civilizados. Não deu certo morar debaixo do mesmo teto? Porque o homem pulava a cerca ou a mulher pulava a cerca? Porque viu que não gostava das coisas da carne? Porque viu que as ideias não batiam? O povo agradece. Foi boa essa nossa experiência. Vamos continuar amigos. Mas aqui é o contrário. Você terminou, parece que você mexeu com a honra da pessoa. A pessoa quer ver a sua morte, meu filho. A pessoa vai fazer macumba, a pessoa vai amarrar. A pessoa não aceita o fim. Mas às vezes nem começou. Às vezes o que você está achando que é tão firme, nem tinha amor naquele casório. Não é, meu filho? Verdade, pai. Ainda mais hoje nessas relações que você conhece num dia, no outro dia, já está morando junto, quando termina, sempre um quer se matar. Não é, filho? É uma mania de se matar. É um povo que quer se matar. Que eu vou lhe contar. Sabe de quem que é a curva? Do pai e da mãe. Esses povos que têm mania de se matar, do povo de hoje. É porque não tem Deus no coração. Já começa por aí. Não tem doutrina religiosa. Porque não sabe como é que é o do outro lado. Eu entendo que a pessoa que tiver se matar, ela está querendo pôr o fim na... Sofrimento. O sofrimento dela. Mas ela não passa de um covarde. Tem que enfrentar de cabeça em pé. Desde quando você tem que encontrar felicidade no outro e não dentro de você. Não é, meu filho? Verdade. Você tem que ser pleno. Você tem que ter Deus no coração. Você tem que ser firme. Você tem que estar muito bem para você conseguir estar com alguém. É que nem aquela moça que fala assim, ah, eu estou sorteira. Eu só vou ser feliz quando encontrar um moço para mim. Não. Enquanto você estiver destrambegado e está falando de escalabro, você não vai levar essa sua situação. Porque a pessoa sempre fala assim, eu estou depressiva. Desses depressivos, metade são, metade não são. Metade é ansioso. Metade é apegado nas coisas. Aí a pessoa fala assim, ah, eu estou depressiva porque não tenho amor. A hora que arranjar amor, melhor. Melhor não. Você vai levar a uma desgraceira de um sentimento que você tem de apego, que aí você, além de se você sofre com isso, se os seus parentes e amigos sofrem com isso e se afastam quando pode, imagina você levar um sentimento desse para uma pessoa destrambeiada com o relacionamento. Não é, meu filho? Verdade, pai. Então assim, você tem que estar muito na lisura para você conseguir dividir o seu tempo, o seu espaço, o seu amor, a sua vida com uma pessoa. Não tem que levar problema para os outros, não. E você também não pode trazer o problema dos outros para a sua vida. Tem que ter um limite. Mas é um sentimento, hoje em dia, que eu percebo de terminei, vou me matar. Terminei, quero que ele morra. Não vai ser feliz nunca na vida. Ai, que ele me traiu o filho. Tem que comer um quilo de sardo do lado da pessoa. Olha, não sabe. Uma saca de sardo do lado da pessoa antes de casar. Antigamente, se comia o saco de sardo depois de casar para conhecer a pessoa. Hoje precisa, o meu antes, você saber se você quer casar mesmo. Porque tem muito mais tentação nesse mundo. Aí a pessoa fica com raiva e falando assim, é porque ele me trai o filho. É não desejar a mulher do próximo e não desejar o homem da próxima. Aí você fala, ah, mas eu caí na tentação. Então não reclama. Não existe ninguém nesse mundo que está fazendo o serviço de amante achando que vai ser feliz porque a pessoa vai te assumir. É um, menos de um por cento das realidades que vai acontecer isso. Tem que sonhar, se você começou como sendo a segunda, você vai ser a terceira e a quarta. não é assim, se a pessoa tem um compromisso com outra pessoa, não sonha, não fica com esse apego. Se a pessoa brinca com você, você brinca com a pessoa. Não fala sério com ela porque senão o sofrimento vai ser mais da moça do que do moço. Mas isso é o apego. Tem a pessoa que arranja um serviço. Ela quer tanto subir, subir, subir naquele serviço, mas às vezes aquele não é o serviço que Deus sonhou para ele ou para ela. Só tem um ambiente pesado. Aí essa pessoa, ela querendo pelejar para continuar lá, ela vai fazer trabalho para todo mundo, para amarrar a guarda-diaje para todo mundo porque ela quer firmar naquele serviço. Mas aquele serviço não é o serviço que Deus sonhou para ele. Para um pouco, faz uma oração e vê se você não está feliz lá. Procura o que tem de melhor nesse mundo. Não fique insistindo, batendo, sempre insistindo em uma coisa que não é o que Deus sonhou. Tem que acertar as pontas nessa vida quando você acha que o ambiente não é para você, quando uma relação não é para você. que hoje em dia, meu filho, os povos estão tão apegados numa coisa chamada, é uma mardição, chamada dinheiro. Porque o dinheiro é bendito, mas ele pode se tornar mardito na sua mão. Quando você começa a se tornar uma pessoa tacanha e pensando, eu não vou me separar dele porque eu não vou levar nada de dinheiro, ou ele não vai largar dela porque ele não vai perder dinheiro, ou é a mardição, filho. É pior que uma prisão. Aí o que ele faz? Ele pula a cerca. O que ela faz? Pula a cerca. Mas para a visão das pessoas, está casado e muito bem casado só porque é servo do senhor dinheiro. Bendito e mardito dinheiro. Verdade. É o apego. É o medo de mudar, né, filho? Tem muita gente que procura e fala assim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas quando você chega e puxa a oréia, você estudou para quê? Ah, não, não estudei. Então tá bom. Eu também não estudei porque eu era um neve que trabalhava na roça. Mas nos tempos de hoje, tem que ter um esforço de sua parte. Tem que ter um esforço para você ser alguma coisa, filho. Então não pode reclamar. Tem gente que fala, eu não tenho cabeça boa para ser visto. Eu entro e saio. Eu brinco com a mulherada. A mulherada não gosta de mim. É porque você tem que mudar seu jeito. Não é, meu filho? É mais fácil mudar a si mesmo do que tentar mudar a cabeça de alguém, né, pai? É, o povo é muito orgulhoso, meu filho. Muito orgulhoso. Esse orgulho, esse apego causa ansiedade. Ansiedade, aí você quer alguma coisa com mais vontade, aí não consegue mais dormir. Aí você vai lá no doutor, o doutor vai falar, você tá com depressão. Aí a tarde da depressão vai te dar remédio para você tomar. Não resolveu esse, vai resolver o outro. Daqui a pouco, você já não tá fazendo mais nada, tá sentindo dor no corpo de não fazer nada. Daqui a pouco, você vai falar que o problema agora é nas pernas porque não tá conseguindo mais. Vai piorando uma coisa ou outra, coisa que se botasse no juízo, da cabeça. Botar opinião, que você consegue. E que você é fim de Deus perfeito. Agradece a Deus que tá curado. Nasce, né? Quando você nasce, já nasce perfeito. E quando tem dificuldade, você não tá contra ela. Tem gente que tem dois tocos de braço, trabalha. Tem gente que tem dois tocos de perna e trabalha. Mas é sempre olhar pro imbigo, né, filho? A pessoa só olha pro imbigo, não olha pro lado. Às vezes, podia olhar pro lado só pra pegar um exemplo, pra tentar aplicar o exemplo na vida, ao invés de ficar só reclamando dela e não fazer nada. É. Fim, não é 100% do tempo que as entidades podem estar incorporadas no seis. Mas muitos tempos que vocês estão trabalhando no aconselhamento, muitas vezes a entidade tá ali do lado e fala fala isso pra ele. Fala isso pra ela. É por isso que vocês ficam cansados com a olheira. A olheira do seis tá de bater no chão, viu? Se o seu fosse preto, ainda descontava que não dava pra ver a olheira. Mas a olheira do seis tá batendo no chão de tanto conselho que o seu está... Porque a espiritualidade tá ajudando o tempo todo no seis, nos seus conselhos. Mas, às vezes, a pessoa não quer escutar. A pessoa procura o seu pra escutar um sim. É que nem a mãe que ensina o filho e só escuta... Não fala não pro filho. O filho, quando fizer 18 anos, tá rebelde. Aí, eu tenho mais pena ainda daquela mãe que quer fazer simpatia, rezar pro filho largar da bebida. E o copo de vergonha na cara, né, filho? Que o filho não quer. Se o filho não quer, às vezes você quer arranjar um emprego pro parente seu, mas o parente seu não acredita em nada. Ele fala, toma um banho de abrir caminho, não vou tomar, não acredito nessas coisas. Então, filho, o que nós pode fazer? Verdade. Você tem firmeza na cabeça pra arranjar um emprego? Ah, eu desisto, eu canso. Então, toma um banho de abrir caminho. Não, não acredito, não faço. Então, não faço. Então, não faço. Mas também, enquanto você tá perdendo, o mundo tá ganhando. Não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Porque, enquanto tem uma pessoa que não faz, tem outra que faz. E aí, abre-se o caminho, corre-se a gira melhor com as energias que ela atrai pra vida dela. outras pessoas hoje parecem que não percebem quanta coisa que pode ser feita de forma positiva, não é, pai? É. Você tá percebendo que hoje eu tomei um copo de aguia da Vitrona? Não, pai. O senhor tá falando hoje... Não, pai. O senhor tá falando hoje com tudo aquilo que nós precisamos ouvir. E o senhor quer saber uma coisa interessante? Eu não sei se é assim com o Fernando também, mas eu fico imaginando quantas pessoas que vêm a mim pedindo pra fazer amarração escutam um não e vão procurar em outro lugar, sabe? E vão deixar dinheiro, vão entrar num processo negativo. E é preocupante ver esse tipo de... Digamos assim, a pessoa tem dinheiro pra fazer uma amarração pra alguém e não tem dinheiro pra fazer um trabalho pra abrir o próprio caminho, pai. Essas pessoas são as pessoas do ego. É aquelas pessoas que falam as coisas pela meia-verdade. Pessoa que chegar a não ser meu filho e um dia falar assim, ó, vir usar o ser como o último recurso, porque eu já passei por dois, três, quatro pais de santo que eles não fizeram nada pra mim, ou você vai ser o quinto que ela vai sair falando. Então, você pegue... Não pegue trabalho pra fazer pra essa pessoa. Dê conselho. Ensine ela a fazer as coisas. Porque se ela tiver que criticar, ela vai criticar ela mesma. Porque aí você não pegou... Porque muitas vezes meu filho vem na meia das verdades. A pessoa chega e conta uma parte da história, aí se eu sei insistir muito, ela vai contar a segunda parte da história, aí você vê que o pecador foi ela. Ou ele. Eu tô citando como pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, ele me largou, eu não sei viver sem ele. Se você ficar lá espiculando, a cara espicula de rodinha mesmo. E chegar numa hora e perguntar pra ela, mas o que é que aconteceu? A pessoa vai se enrolando, meu filho, e vai uma hora e ela vai falar pra você, ah, mas eu traí ele há um tempo atrás. Ah, mas eu xinguei ele. Ah, mas eu bati nele. Ah, mas eu ignorei ele. E hoje, muitas vezes, muitas vezes, o povo só dá valor quando perde, não é, meu filho? E ainda mais quando perde a desgraceira do dinheiro. Quando percebe que não tá mais no conforto, ah, eu amo ele. Só percebe depois. Mas, ninguém fala o seu cunhão do erro. Ninguém fala o seu canto do erro. Cada um tem a sua cunha a poder ser xingada. Quando você fala assim, por que que você tá fazendo isso? Rapaz, mas eu sou santo. Não. se você chegar lá, você vai arranjar me botir pra xingar ela também. Porque a pessoa também tá errada. De santo ninguém tem nada, nem eu que já me fui. É verdade. É verdade. E, sabe, pai, uma coisa que eu percebo muito, e eu tenho dado muita atenção pra orientar todo mundo quanto a essa questão, é a questão de pedir auxílio, pedir educação, pedir pra tomar o caminho certo. e o caminho certo é sempre mais difícil e mais doído. Então, as pessoas adotam a ideia do mais fácil, mesmo que não seja o correto pra própria vida. Depois pagam por isso. Fih, se o povo hoje em dia tá indo na igreja pra pedir, não é nem a bênção, é aquilo específico. Eu quero receber aquilo ali em dinheiro que eles chamam hoje tudo de vitória. Eu quero aquilo ali que aquilo ali é a minha vitória, que Deus vai me dar aquilo que aquilo é a minha vitória. quando eles estão tão acostumados a fazer lá na igreja de lá, que quando ele chega aqui, vai pedir a mesma coisa. Então, o exemplo disso é num terreiro, os poucos terreiros que estão abertos. Quando você olha lá, na gira de Exu, todo mundo vai pedir tudo, vai pedir até o vizinho. Já vê, tem gente pediu o próprio Exu. É verdade, meu filho. Já aconteceu um caso que uma mulher veio de longe porque ela arrastava a asa para o Exu do meu cavalo. Ela veio conhecer porque ela era encantada com ele. Olha que ponto chegou a loucura de não diferenciar o vivo do morto. Os povos estão tudo antena, viu, filho? E a mesma coisa, o povo já chega lá pedindo alguma coisa porque acha que o Exu vai dar, mas o Exu vai dar. Na hora dele, se convier a ele e se passar pelos três crivos. Porque às vezes você pode até mentir para eu. E eu vou ficar na espicula de rodinha esperando você confessar o seu exame. O Exu vai olhar na tua cara e vai falar assim, você não empresta. Ou então ele vai fazer de amigo para dar bastante corda para você. Pisa na Umbanda, pisa devagar. Afirma os pensamentos que é para não tombar. Jesus Cristo também foi traído praticando a caridade nesse mundo perdido. Verdade, pai. E o senhor concorda que seria essa questão desse apego de não querer mudar, não querer dar o braço a torcer que está fazendo perdurar muito desse processo que a gente está vivendo hoje? Um todo. Aquele que não muda não é sábio. Não é, meu filho? Mudar é bom. Quando você está vendo que aquele caminho não é bom, bem ensina Exu Tidiri. Exu Tidiri fala vai por outro caminho. Ele ensina o atalho. Mas tem gente que vai aqui uma firmiguinha que você consegue pensar daquele jeito. Se hoje a libertação da sua vida é o não, você abraça esse não com gosto. Porque muitas vezes esse não pode ser o seu livramento, viu, filho? A pessoa às vezes insiste numa coisa com tanta vontade. Ela quer, ela quer, ela quer. Ela está pedindo para estar na hora errada com a pessoa errada para acontecer a coisa errada. Deus está dando o livramento. Os guias estão mostrando. Não faça isso, mas ela está pedindo a desgraceira. O que é que nós pode fazer? Nós avisa. O povo não esquece escutar que todo mundo só vai para escutar um sim. Ninguém quer escutar um não. Porque a mãe não ensinou a ouvir não. O pai não ensinou a ouvir não. Os pais não educaram. Os antigos educavam os filhos. Hoje em dia ninguém mais quer não, filho. Hoje, de 30 anos para arriba o povo é tudo só da vontade deles. Hoje, hoje a donzela pensa que só vai ser feliz quando casar. E a cabeça dela é tudo destrameiada. Não leva o destrameio para os outros. As pessoas não merecem o ser do jeito que você é. acerta primeiro a sua cabeça, fica firme e correta. Aí você pode ter uma relação com uma outra pessoa. Não leva esses problemas para os outros. Isso não é caridade. É verdade. Só quem vive essa dor sabe o que é isso e como tentar passar por isso, superar isso, né, pai? A vida inteira a pessoa não se curou, aí botou lá a grinarda, falou sim para o padre, um mês depois já está acabando com a vida do homem. É a mesma coisa o homem. A vida inteira mimado pela mãe, se deixar, leva a mãe junto para o casório, leva para dentro de casa. Aí não sabe escutar não. Ah, no primeiro um mês já começa a se matar. Porque esses dois não souberam escutar não. Porque esses dois não tiveram uma coisa chamada de educação. Porque esses dois não tiveram uma coisa chamada controle. Tem que se controlar, meu filho. você só consegue ser feliz quando você chega num limite. Passou daquele limite ali, o espaço é do outro. Imagina conviver no mundo, onde o mundo está ficando cada vez com mais gente. Não, meu filho? Uhum. E essa doençalada aí, como é que está? Ô, pai, infelizmente, pelo menos o que eu vejo, até onde eu vejo, números caem um dia, números sobem outro dia e o povo continua não se dando a segurança necessária. Parece que muitas pessoas parecem que resolveram ah, vou fingir que nada está acontecendo. É, porque aqui nessa terra a base já é errada. Quem elege os seus governantes lá são os seis. A base dos seis é tudo, se chama de chumbado, né? O chão é chumbado, mas é tudo trincado. Vocês são a trinca da sociedade. Vocês são permissivos. Vocês deixam a coisa passar. Vocês aguentam até um pouquinho. Se o senhor está vendendo no ar amanhã, tem um tarde um gás amarelo que não sei o nome. Se o senhor está um gás amarelo para o povo falar assim, não sai para respirar que você vai morrer, vai ter gente que vai sair e vai teimar. Então, hoje o povo está falando que acabou a doença arada, não está, filho? Você vai ver a hora que chegar no interesse dos seus governantes. Que a hora que os seus governantes falam assim, agora a gente conseguiu o que nós quer, manda falar que está morrendo de novo. Agora virou modinha, meu filho. Olha, nessa terra aqui vocês vão arrastar isso aí até mês de março. Nossa. Não tinha melhorado, não tinha. Meu cavalo falou que até mês de outubro melhorava, não melhorava? Uhum. Outubro vocês melhoraram, agora vai começar a decair de novo porque o povo está desobedecendo e os seus governantes descobriram o caminho das pedras. O que fazer para ganhar dinheiro acima da caridade pelo próximo? Hum. Não vamos nem entrar nesse mérito, pai, porque não adiantaria. São dois erros. Então, o erro na base e o erro no topo. Uhum. Nós que somos a base, pai, abríssemos um pouco a mente para tentar, como eu posso dizer, enxergar situações de uma forma diferente, eu acho que já já era um começo de mudança, mas ainda não acontece num coletivo. Então, cada um que tenha consciência e se alguma coisa acontecer em suas vidas para poder atrasar por conta dessas doenças tomei, você tem que saber que o cetomei não foi santo. Não posso falar do trabalhador porque o trabalhador tem que trabalhar, né, meu filho? Com certeza, pai. Não estamos falando de trabalhadores nunca porque precisa manter o sustento de alguma forma da sua casa, da sua família. É. Você pode fazer uma coisa, quer fazer uma reunião com sua família, faz, com meia doze de amigo, faz, mas você quer fazer festa e de mais de 500 pessoas juntas, saiba que lá o bichinho está lá no meio. Não é? Sim. Aqui próximo de mim tem muitos bares, sabe, bares grandes e as pessoas estão frequentando os bares normalmente. O povo não está aguentando, né, filho? É engraçado que eu vejo, eu percebo, as pessoas pegam, até chegar lá no bar, ela está com a máscara. Aí chega lá, ela tira a máscara e divide o copo com outra pessoa. E aí, todo mundo bebe no mesmo copo, às vezes uma bebida. Uai, então para que usava a máscara? Está cobrindo o nariz, mas não está cobrindo a boca. Não é, meu filho? É verdade, pai. É o objeto de regrar. É verdade. E, sabe, é preocupante ver porque é um momento onde muitos de nós começaram a buscar espiritualidade, isso é, eu vejo que algumas pessoas que não tinham contato com espiritualidade começaram a procurar, mas tem uma outra grande, grande massa de pessoas que não, negacionismo, agora é a palavra do momento, negam que está acontecendo alguma coisa e muitos já pagaram por isso. E ainda mais os jovens, né, filho? Os jovens não querem saber nada dos outros, não. Ninguém hoje em dia, isso aí chama apego. A pessoa é apegada com a vida dela só e com os interesses dela. Ela não quer saber a vida dos outros. Não importa, se caiu um do lado ali e morreu, não faz diferença para ela, porque o que ela quer é a vontade dela satisfeita. é isso. A pessoa não sabe mais obedecer porque não foi criada no limite. Então, hoje ela não se permite os limites. É isso que está acontecendo. É difícil colocar um limite para alguém que nunca teve que respeitar um ou que se teve que respeitar, remoi aquilo, não? É, é. Isso é pensar no irmão, né, filho? É uma caridade. Agora eu quero falar uma coisa de pensar no irmão e na caridade do povo que está tudo nessa época dentro de casa, os médios, né? Os médios estão tudo se desenvolvendo em casa, filho. Está chamando os guias tudo dentro de casa? Em vez de ir num terreiro? Ah, porque o terreiro está fechado. Então, você vai esperar. Você vai estudar, você vai aprender, você vai escutar os conselhos das entidades na espiritualidade, mas não fique chamando a entidade dentro da sua casa, não? Porque às vezes você não sabe reconhecer, não tem uma coisa chamada de cimento para saber se as entidades que você está chamando são de luz mesmo. Aí a pessoa fala, mas é só para o meu parente. É aí que você não está caminhando na Umbanda. Não é para o parente que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar para a sociedade. Não é, meu filho? Pessoa fala assim, ah, eu vou trabalhar, meu Exu trabalha para mim. Exu não trabalha para ninguém. Exu vai trabalhar para os outros, para ajudar os outros, para ganhar crédito, para poder subir nessa espiritualidade também. Então ninguém é empregado de ninguém. Então o povo está lendo meia dúzia de livro, mas não consegue conviver dentro de um terreiro porque bate boca com os outros. Porque tem o seu apego, tem as suas ideias. Aí todo mundo está virando pai de santo, não é, meu filho? Mas não sabe se tem uma vela. se falar que tem que colocar cachaça para o chalá, vai colocar. É, meu filho, o povo está errado. Às vezes até minhas palavras aqui do jeito que eu falo para vocês são mal interpretadas. Não tem aquela história que o meu cavalo sempre conta do banho da Guiné? É a mesma coisa. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então tem que ter um treino e tem que ter um convívio na espiritualidade. Não faça da sua casa seu terreiro porque às vezes você não tem força para isso. É verdade. Vai ser modinha e não encarambando como modinha. É verdade. Médiums, iniciantes, pessoas que estão começando na espiritualidade, meus irmãos e irmãs, vocês talvez não tenham o conhecimento para entender qual é a energia que está próxima a você e a energia que vem de seus mentores não é só para incorporação, não. O senhor concorda pai Joaquim que a família espiritual de cada um vai agir de cada um com uma forma correta. E um preto velho, um caboclo, um exu, quando vê que o filho não está preparado não vai ter um processo de incorporação. E pode, nessa situação aí, estar chamando um egum. Um egum que eu falo para você é egum pesado, né? E um egum também sou, né? Todo mundo que desembarca dessa vida é isso. Mas assim, pode estar chamando um sofredor, pode estar não fechando o trabalho dentro da casa, tem muitas coisas que a pessoa não sabe e vai aprender só daqui 20 anos. Aí ela vai olhar e depois fala assim, meu Deus, eu fazia tal coisa errada na casa. Tem muitos exemplos, enfim. Tem gente aí que está acendendo vela lá para Exul, junto da vela de anjo de guarda. E ainda está torcendo as coisas, coloca a cachaça para uma água para o outro, invertendo. O que tem que beber, a cachaça está bebendo é água. O povo não está sabendo separar as energias. Tem que saber separar as energias para elas poderem trabalhar. Tem energia que irradia e energia que consome. E ainda que vou falar uma coisa, tem muita gente que pensa aí que anjo de guarda é aquele que tem asa. Muitas vezes a guarda do anjo está vindo muito mais do Exu e do Preto Velho do que dos outros. Nós estamos mais de Oiocê porque os outros têm muita gente para cuidar. É verdade. É verdade. E como eu costumo tentar, pelo menos, explicar aqui a separação da energia, um processo, vamos colocar grosso modo, pai, direita e esquerda, o que fazer, como fazer, aonde fazer, às vezes eu acredito que eu cerquei por todos os lados uma dúvida e sempre aparece uma nova. É estranho porque é um processo que começa simples e existe uma dificuldade tão grande numa percepção. Tem que separar para poder juntar, meu filho. Não são sete linhas? Sim. Elas todas se completam em Oxalá. Mas são sete linhas. Assim como são outras linhas, outras religiões. Mas o povo insiste em querer, às vezes, botar até a ideia por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Porque Deus quis assim. Vamos responder assim? Deus quis assim. Porque o preto velho falou. Ah, por que que eu tenho que macerar a planta e não pode ferver a planta? Porque tem mais eu e na hora de macerar. Só se for planta que não tem cardo. Ah, por quê? Porque o preto velho ensinou. Então, vamos ter mais a humildade de escutar quando o preto velho ensinou do que ir lá buscar nos livros do sabido e falar assim, ah, mas está falando que essa planta aqui se misturar com água ela não é tão forte quanto misturar com arco para fazer isso, para fazer aquilo. O povo bota muita história. Faz o preto velho. Pranta de cardo, planto de cardo se macera, planta sem cardo se febre. E é interessante eu te falar da utilização da água que é o elemento fluídico que vai auxiliar a fluir a energia. Tem planta que vai sortar mais o eu e nela no meio de um realmente da cachaça, por exemplo. Você pode misturar um fumo, você pode misturar a arnica, pode misturar até a ruda para poder guardar uma água forte para poder facilitar a incorporação. Sim. Mas não precisa cânfora, é bom. E não precisa da água. Botou a água ela vai apodrecer e vai virar a boa. Mas naquela hora eu não quero a boa, quero água forte para poder abrir as ventas e abrir a limpeza energética. Então cada um faz de um jeito. Aí a pessoa pega e vai procurar lá no outro que escreveu o livro que papel é certo a qualquer coisa. Aí chega lá e fala, mas está falando que não pode misturar cachaça, tem que colocar água para poder apodrecer, para poder virar a boa. Cada um tem uma visão, meu filho. E cada um tem a hora certa de usar o jeito certo do e-we da planta. Não é? Sim. E eu já prevejo o que vai acontecer depois desse comentário, pai. Seria algo mais ou menos assim, o que é o e, o que é a boa? Explica para eles. Eu vou fazer um vídeo com elementos, então, para explicar um pouco mais sobre o banho de abô, sobre a questão da energia da planta, de como a planta solta essa energia, de como ela pode se manter mais ativa se ela for macerada ao invés de fervida. Eu vou fazer isso aí. O e-we é a força evitada dentro das plantas que quando você tira o sumo dela, ela pega a energia dela. Pode colocar até nas suas guias. Tem hora que você pode... Fazer uma macia da guia. É. O e-we também você pode fazer um abô com as plantas certas. Tem que ter mão certa para fazer esse abô. Sim, senhor. Tem abô que vai ter a jé. Sim. E jé. Mas aqui é um bando, um bando não carece. Então, o bando vai precisar do e-gé das plantas. Aí vai e deixa aquilo... E vai apodrecer. Vai forte. Mas aqui não tem coisa nenhuma para limpar. Com certeza. E tem muita planta, tem muitos... Pode substituir o e-gé. Não tem essa dificuldade nessa forma de culto. Tem. O e-gé tem mais coisa de e-gé nesse mundo. O sangue das plantas, o sangue das... A seiva é o fundamento da vida em outros lugares que não seja somente o sangue e porção. E você pode ver, tem muito jeito de fazer e-gé. E até Exu recebe outro tipo de e-gé se você souber manipular. Mas assim, o povo... Aí tem remédio que é feito com o e-we da planta, mais o arco, mais a cânfora, ela vai fazendo isso. É o arco que eu uso pra poder ajudar os médios a abrirem a incorporação. Pra concentrar, pra tirar uma dor, é remédio. Sim. Então cada um, cada um com o seu ensinamento, né, meu filho? Verdade, pai. Que bom que o senhor tá podendo compartilhar esses conosco. É. Pouquinho que eu sei, pouquinho que eu passo. Tá certo, pai. E, pai Joaquim, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Hoje em dia, depois desse processo todo que começou, desse processo todo que está acontecendo e do que vai acontecer mais pra frente, o senhor já veio, já falou tantas vezes, uma orientação sobre como proceder. Já que hoje nosso assunto, nosso assunto prioritário foi o apego, foi o ego, de não querer mudar, não aceitar uma mudança, o que que o senhor acha, o que que o senhor acredita, perdão, que seja melhor pra auxiliar uma pessoa a ter uma aceitação de que precisa mudar alguma coisa? Percepção. Tirar a tapa. Tem que tirar a tapa e enxergar o mundo como uma coisa mais completa e deixar de ser teimoso. Teve um caso, meu filho, que o meu cavalo falou, a moça perdeu o teu emprego dela. E ele já tinha falado, muda seu jeito que você vai perder seu emprego. Mas dito e feito, passou uns tempos, perdi meu emprego, queria saber o que aconteceu. Você criou caso com o povo. Aí a pessoa não aceita, fala, não, não foi isso, não é fofoca do povo que não gosta de mim. O povo não gostar de você, alguma coisa você tem que fazer. Então, a mesma coisa com o pessoal que está saindo agora, escutando o que nós estamos falando, vai sair dessa situação se não mudar de se envergonhice. Porque você tem que enxergar o mundo, enxergar no irmão o Deus que você tanto curtiu. Porque se você enxergasse Jesus, no próximo, mais que você mesmo, você ia respeitar mais ele. E aí você se respeita mais. Mas o povo está no curto do umbigo. Então, sai do curto do umbigo e começa a pensar, será que o sonho de Deus para eu conseguir alguma coisa não é outro, diferente do meu? Porque a minha intuição está baralhada. É verdade. É verdade. Isso que é a grande dificuldade é entender que está errado para tentar dar uma... tentar ter uma mudança para quem sabe ter uma percepção de que começou a entrar no caminho certo. É timuzia causada por um bichinho chamado apego. Aí vamos desapegar. Começa a olhar não é para quê, mas para quê, que Deus está fazendo a vida para você. Aí você vai enxergar. Aí como é que eu vou saber se eu estou certo ou errado? Aí que tem preto, velho, para responder. Aí que tem o senhor São João para atender o povo. Aí que tem o coitado do cavalo que agora está atendendo com as estrelas e dormindo com as estrelas. Viu, filho? Ele levanta hoje cedo para trabalhar para o moço que mora lá no meio do mato que ainda estava estrela no céu. E ele vai terminar hoje o serviço com estrela no céu. E amanhã a mesma coisa. Amanhã vai de oito, amanhã até tarde. Então, quando vocês não conseguem falar com vocês, na beira da praia bebendo coco, vocês não estão, né, filho? Oxe, não lembro quando foi a última vez que eu fiz isso. Filho, você mora no meio desse mar de meu Deus e eu tenho certeza que você não teve nem de olhar para ele. É, pai. É verdade. Infelizmente, é verdade. Não é, meu filho? Sim. E uma coisa que eu acredito, pai, é que depois que esse... Acredito não, eu tenho esperança que depois que esse processo for superado que a gente está vivendo hoje, tenhamos mais pessoas para trabalhar, sim, desse jeito, para trazer conhecimento, para trazer um pouco de palavra de acalento para quem precisa, sabe? Eu tenho esperança que esse povo, depois desse ano que passou, tenha mais juízo. O juízo já começa a ajudar na espiritualidade. A pessoa com juízo, verdadeiro juízo, ela vai pensar duas vezes em vez de fazer as suas estripulias. É verdade. Falei demais, né, meu filho? É que eu engolhi a aguia da vitrola. Aí o povo... Deixa eu falar mais uma coisa. O povo pensa que nós é burro. Fim, o tempo vai passando, nós sabemos o que vocês fazem. Hoje, você não sabe o que é uma vitrola. Você deve ter tese de saber, mas o povo antigo não sabia. Eu era da época da vitrola? Não sei, mas um dia me ensinaram. Eu não era dessa época, mas um dia no terreiro me ensinaram esse negócio de engolir a aguia de vitrola e eu aprendi. O tempo veio passando, o povo deixou de andar de cavalo. O pessoal começou a andar nesses bonitos que vocês têm. Eu sei o que é um carro, filho. Eu estou vendo você andando. Eu não sei andar nele. Eu não sei. Eu não sei usar ele, mas eu sei que vocês estão usando. É a mesma coisa todas essas tecnologias que você usa. Se não, eu não estava usando. Você acha que você agora está usando uma tecnologia do presente ou do futuro, meu filho? Olha, pai, comparado à existência do senhor, eu acredito que eu estou usando do passado. Você está usando do passado, porque lá na espiritualidade eles já têm meio de muito mais de tecnologia do que vocês estão usando aqui. Vocês estão atrasados perto do que já está fazendo do outro lado de nós aqui. Acredito, pai. Um bom exemplo disso para todo mundo que está ouvindo, nosso lar foi escrito na década de 40 e já falava de computadores, de aeróbos. Se já existia computadores, aeróbos naquela época, imagino que não existe hoje. Os grandes cientistas que vocês tiveram estão onde, Fim? Estão do lado de cá. Eles saíram do lado de cá, foram para o lado daí e agora desencarnaram e estão continuando vivo do lado de cá, mantendo a mesma tecnologia. O que vocês não estão conseguindo hoje é se adaptar e para receber com pureza o trabalho que eles desenvolvem do lado de cá. Que sempre foi enviado contra todos os problemas até hoje, né, pai? E que o povo, às vezes, não sabe entender. É, meu. Deixa o povo trabalhar e deixa o bando trabalhar também, né, meu filho? Axé, meu pai. Axé. Meu pai, obrigado pelo senhor ter vindo hoje conversar. As pessoas estavam com muita saudade do senhor. Quando o senhor puder, venha mais vezes porque o povo sente muito sua falta. E eu com saudade dos pessoas. Mas aqueles que me chamam, eu vou. Onde eu puder estar lá na valia de uma pessoa, estou eu ajudando. Eu e minha falange, viu, meu filho? Com Deus me vim, com Deus me vou. Graças a Deus por esse tempo que eu pude falar e pelas pessoas que eu pude ajudar. Graças a Deus. Nego velho vai-se embora. Graças a Deus. Axé. Tchau.